Oia, oia, olha eu, olha a matamba de Cacurucaia, zingue, oia, oia, olha eu, olha a matamba de Cacurucaia, zingue, oia, 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 olha eu, olha a matamba de Cacurucaia, zingue, oia, 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 olha eu, olha a matamba de Cacurucaia, zingue, oia, 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 olha eu, olha a matamba de Cacurucaia, zingue, oia, 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 olha eu, olha a matamba de Cacurucaia, zingue, oia, 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 E eu Olha a matamba de Cacurucá E a zingueou Epa, rei oiá